Tem um amigo meu que diz que ele cicla duas vezes por ano. De janeiro a junho e julho a dezembro. Faz sentido. Faz sentido se manter com a testo alto ali, porque a parada é... Tu já usou alguma parada assim? Já. O que que tu usou? Usei Deca, Dura e Anantato. E como é que foi? Na época foi uma merda. Por quê? Porque eu não fazia o básico. E aí eu enchei e fiquei foda. Mas é uma bosta. Hoje em dia eu treino bem, como bem pra o corpo que eu quero atingir, eu não tomo mais nada. E tu tá melhor do que tu tava quando tu tomou? 100%. 100%. Porque eu só tive efeito colateral. Cabelo caiu pra caralho. Libido foi pro espaço. Por quê? O que é que acontece? Pro espaço de bom ou pro espaço de ruim? De ruim. De ruim? Por que que acontece? Você tem ali um homem adulto normal, né? 500, eu acho... Até 800. Até 800 nanogramas por 10 litros de sangue. Aí tu pega o cara tomando bagulho e vai pra 5 mil. Aí teu saco faz... Oxe, é preciso produzir mais não. Vamos descansar? Vamos dormir aqui um pouquinho? Aí tu para de tomar. E ele continua sem produzir. Lá pra baixo. Agora a galera que treina bem, come bem, dorme bem, bebe água bem, tem um resultado foda e se mantém ciclando... Meu Deus do céu. É pau parado. Cara, come até os pesos. Tempo inteiro. Ver o buraco da anilha. Tempo inteiro. Tempo inteiro. Aí é doideira. Aí é doideira. Mas tipo, enquanto eu não fizer o básico bem feito e não fizer sentido pra mim realmente treinar mais forte, pra tempo rápido, me dar uma trincada e não sei o que, eu não vou tomar não. Mas tu pensa em um dia, talvez? Tá no teu... Não, não tenho essa ideia porque, mano, eu vou ter que abrir mão de coisas que eu não tô afim de abrir mão. Eu não tô afim de pagar esse preço. Só que eu não tô afim de pagar o preço. E tá tudo bem pra mim. Sim. Não tô afim de pagar o preço. Essa é a parada. Então você tem que estar disposto a pagar um preço. Ser milionário. Cara, ai caralho, eu queria ter o dinheiro do Elon Musk. Tu tá disposto a pagar o preço que ele paga, irmão? Pô, o cara dói nas fábricas. É doideira. Ah, eu quero ter o corpo daquele físico. Tu tá disposto a pagar o preço que esse cara paga? Eu não tô. Tu quer ter um podcast? Tu tá disposto a pagar o preço que esse cara paga? Exatamente. Então assim, tem coisas que eu olho e digo, quero pagar o preço de ter isso aqui. Por exemplo, pô, sou formado em educação física. Hoje, moro bem pra caralho. Já tive Porsche. Já tive carro de 400 mil reais, um Jeep Wrangler. Já tive Evoque. Eu estive disposto a pagar o preço pra ter aquilo dali. Eu tô disposto a pagar o preço pra ter 400 mil seguidores na internet hoje. E saber gerenciar aquilo ali. Então muita gente olha pra mim hoje, mas não sabe o perrengue que era, velho. Mas é sempre assim, né, cara? É porque a história que é contada é a do sucesso, velho. Tipo, não tem o que fazer. É tipo uma questão de... Irmão, pra mim tá ótimo. Agora, estar ótimo como estou hoje não me faz querer ser melhor do que eu estou hoje. É diferente. Por quê? Porque eu tenho que me manter treinando e me alimentando bem e dormindo bem todo dia pra ser um pouco melhor do que hoje. Porque se eu disser pra mim tá ótimo, eu paro de fazer o que eu tô fazendo. E aí eu não vou estar mais ótimo. Sim. Sacou a parada? Mas isso vai de acordo com os teus objetivos mesmo. Tipo, é o que tu falou. Ah, tipo, ah, tu quer ficar mais ágil pra tu jogar beat tênis melhor porque é algo que tu curte. Isso aí. Mano, que massa. Isso aí. E tudo bem. E tudo bem. O que eu não quero é ficar magro demais a ponto da pessoa só saber que eu treino quando eu tiro a camisa. Não, o cara tá de roupa e o cara fala, caralho, o braço do cara é legal, o cara é grande. Tá de boa. Isso eu gosto. Sacou? Porque tem amigo meu que só dá pra saber se o cara treina se o cara tirar a camisa. E ainda assim, abdômen definido com menos de 40 de braço não é definição, é desnutrição. Não, eu digo logo e foda-se quem achar ruim. Ah, eu sou trincado e 30 de braço é desnutrição, amigo. Tem que comer, né? Aumenta 10 quilos que a gente começa a conversar aí. É o meu caso.